Música 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 A cabine que vem é o que vai fazer Já alinhou toda a expectativa com a cliente para tirar as pontas. Ah, é para falar? É, para ser... Meu nome é Bianca. Oi, meu nome é Bianca. Eu vou fazer o cabelo para fazer isso, é o outro cliente. Ela quer ficar boa, mas a gente vai ficar as bocetinhas feitas na última vez. E dessa vez a gente vai deixar mais suave, porém ela quer uma flecha loira para fazer um contorno bem bonito para ficar loira com esse cabelo. E eu estou tão forte. Está bonito, mas vai ficar mais bonito agora. E eu estou tão forte. E eu estou tão forte. E eu estou tão forte. E aí, Bianca, gostou do resultado? Abrei. O principal, eu estava falando para a Bianca, é fazer o que a cliente quer fazer. A gente é profissional para entregar o que a gente quiser entregar. De acordo com o que você deseja. O cabelo não é padrão para ninguém. Não. E é que foi a diferença. Obrigada, eu adorei. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó...